Servidores e seus dependentes têm o SAS. A gente procura o serviço e o que encontramos? Longas filas, meses para conseguir marcar consulta ou exame. Isso se não receber um não no meio da ideia e ter que procurar ajuda no SUS. Você sabia que o Estado repassa 120 milhões por ano para o SAS? Isso significa encher o bolso dos empresários donos de hospitais que vivem da doença alheia. Não é à toa que os hospitais que já tiveram convênio com o SAS estão lindos. Foi o nosso dinheiro usado para valorizar a propriedade do dono do hospital. É um negócio da China ou não é? Os empresários recebem adiantado todo mês e não precisam prestar contas de nada. Na dica, é mamata, é marmelada, trapaça! Então, o governo patrão diz que o SAS vai acabar. Mas é pegadinha do governo. O novo sistema de saúde terá mais dinheiro. Sim, o seu dinheiro. Você vai descontar até 4% do seu salário. E se tiver algum dependente, o desconto vai ser maior. E na hora da consulta do exame, você paga de novo. O que é isso? É o vírus do lucro? A bactéria do capitalismo? Em qualquer plano de saúde, sua vida será apenas detalhe menor. Você quer isso? Se você faz saúde pública, defenda o SUS. O sistema de saúde da classe trabalhadora.